Eu sei que a ordem natural das coisas é essa. É deixa pra lá, esquece. Mas não dá pra esquecer. Eu lembro de tudo. Eu lembro de cada detalhe. Eu lembro da blusa verde dele, da bermuda jeans, do teto descascado, da poça d'água do meu lado. Eu desmaiei no primeiro soco que ele me deu. Quando eu acordei, ele já tinha tirado a minha calcinha. Ele me batia na cara e pedia pra eu fingir que eu tava gostando. Tudo que eu queria era esquecer. Era mudar de cidade, mudar de país, morrer. Mas eu não consigo. E se agora eu tenho como achar esse cara? Eu não vou perder essa chance? Eu não consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Obrigado.